Gabriel, desde 2019, os policiais civis aqui do Estado tentam negociar com o governo a fim de reivindicar melhorias salariais, valorização, estruturas das delegacias, mas segundo a categoria, ainda não foram atendidos. E mais uma vez, eles estão reunidos para tentar brigar por essa pauta. Eu estou aqui com o presidente do sindicato dos policiais civis, o Rafael Diniz, e ele vai justamente explicar para a gente quais são os motivos, presidente, de mais essa manifestação, de mais esse ato público dos policiais aqui do Estado. Exatamente. A grande verdade, até para a população acriana, é que a Polícia Civil vive o seu pior momento da história. Desde a entrada do governador Gladys Cameli, em 2019, nós temos uma latente política de desvalorização da nossa instituição. Essa instituição que é tão respeitada nacionalmente, uma instituição que serve tão bem à sociedade acriana, ela é desvalorizada. Então, desde 2019, a gente vem sofrendo. Recentemente, no mês de abril, devido às nossas mobilizações intensas da categoria, com esse descaso do governador, foi chamado pelo próprio governador, onde ele pediu as prioridades da categoria para tentar sanar. E quase dois meses depois, infelizmente, nada de concreto veio. Nem do governador, nem da parte administrativa da Polícia Civil, a direção geral, que também tem um papel lastimável na condução da base da Polícia Civil. E quais são as reivindicações que vocês tanto buscam? Isso. Nós temos dois eixos, né? A questão da valorização salarial, que é parte do governo. Na verdade, não é um pedido de aumento salarial, que fique bem claro. A gente sempre fala isso. É recomposição inflacionária. A inflação vem corroendo o poder de compra dos policiais civis desde 2019, não tem essa recomposição, certo? E outras pautas também, como a valorização de produtividade, certo? Então, são pautas específicas do governador. Pautas administrativas, né? Questão das estruturas básicas de trabalho, né? Do Alegacias pegando fogo, sem condições de trabalho para os policiais. Questão das gratificações, que são pagas para outros cargos de chefia, né? Mas não são pagos para investigadores e escrivães de polícia, que está em lei e não é paga. Então, tudo isso gera um desconforto, né? Um desserviço, na verdade, para a sociedade acriana. E nós, policiais civis, né? Fomos pegos de surpresa também com a notícia de que até o 5% que foi imposto pelo governo, que não foi negociado com nenhuma categoria de servidor público, tem o risco de ser adiado para dezembro. Esse ato, presidente, ele está sendo realizado aqui na capital, mas no interior parece que também os policiais estão parando um pouquinho só para chamar atenção. Isso, é um ato contínuo, né? Na verdade, é a insatisfação de toda a polícia civil. Hoje representamos mais de mil policiais civis. É muita coisa, entre ativos, interior da capital e aposentados. Então, é muita gente. Todos nós, policiais civis, como falei, essa política de desvalorização por parte do governo do estado para a nossa polícia civil. Obrigada, presidente, pelas informações. Então, os policiais estão aqui. Não é uma greve, é apenas um ato, uma forma de chamar a atenção para cobrar do estado, do governo, em particular do próprio governador, né? Que essa pauta de negociações realmente saia do papel e passe para a pátrica. Com imagens de Sidney Torres, Débora Ribeiro, para o Gazeta Alerta.